Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E ele carrega suas cicatrizes por nós. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma história muito interessante. De uma criança que brincava na mata com sua mãe próximo ali, o quintal deles era próximo de uma mata. E a mãe, enquanto mexia no quintal, prestava bastante atenção na criança para saber onde ela estava. Mas houve uma surpresa desagradável. Um jacaré veio ao encontro da criança e caminhava em direção à criança para atacar aquela criança. E sabe o que aconteceu? A mãe desesperada correu em direção ao pequeno e em direção ao jacaré. E o jacaré chegou mesmo a encostar os seus dentes e as suas garras na criança. Mas aquela mãe tomada de uma força inexplicável, que só tem aqueles que amam profundamente e que veem os seus amados em perigo. Aquela mãe tomada de uma força inexplicável, inundada de uma adrenalina tremenda. O que ela faz? Aquela mãe, ela se lança sobre o jacaré e ela luta com o jacaré. E de modo inexplicável, ela consegue salvar o seu filho e ela consegue sair com o seu filho vivo das garras daquele animal tão forte, tão poderoso que a natureza criou. Ela o faz, mas não sem marcas. O animal havia ferido a mulher e o animal também feriu a criança. O animal os fere, mas eles são curados. E eles ficam cheios de cicatrizes. E quando aquela criança cresce um pouco mais, ela começa a ir pra escola. E quando ela chega na escola, os meninos começam a chamar aquele menino de cicatriz, cicatriz, cicatriz. Menino de escola, né? Bullying, infelizmente. E as coisas, às vezes, podem ser um pouco cruéis, né? O pecado faz do homem alguém cruel, mesmo na infância. Bom, a mãe vai à escola, algumas vezes, e quando as crianças notam que também a mãe tinha marcas no seu corpo, eles começam a falar que aquela era a família cicatriz. Mas o mais interessante é que quanto mais os meninos brincavam, menos aquele menino parecesse incomodar. Menos o menino cheio de cicatriz parecesse incomodar. Até que um dia, um dos meninos que tanto o perturbava, perguntou pra ele, Escuta, não te incomoda que a gente chame a sua mãe de a mulher cicatriz, você de um menino das cicatrizes, chame você de a família cicatriz. Ele falou, não. Eu tenho alegria das nossas cicatrizes. Sabe por quê? Porque as cicatrizes que há em minha mãe, elas estão ali, porque a minha mãe lutou pra salvar a minha vida. E as que eu tenho, me lembram de que eu estou vivo, porque minha mãe lutou pra salvar a minha vida. Queridos, este menino, este menino é você, este menino sou eu. E esta mãe, ela é tipológica de Jesus, ela aponta pra Jesus. Jesus tem marcas no seu corpo, por amor a mim e a você. A Bíblia diz que ele foi transpassado, ele foi passado por pregos, pelas nossas transgressões, pelos nossos erros. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi açoitado, batido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o que a Bíblia diz que Jesus não tivesse ido à cruz, nós nunca, jamais teríamos paz. Nós deveríamos ter ido àquela cruz. Mas o castigo que era nosso, Jesus recebeu sobre si e diz, Isaías, que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. E Jesus ficou com suas cicatrizes. Por amor a mim e a você. Quando ele ressuscita, ele está com seu novo corpo. E é um corpo tão maravilhoso, tão perfeito, né, o seu corpo agora ressuscitado, glorificado, que Maria não o conhece perto dos sepulcros no dia da ressurreição e pensa que é o jardineiro. Mas quando Tomé duvida e diz assim, se eu não puser os dedos nas marcas, eu não vou crer. Então Jesus aparece pra ele e diz assim, toma Tomé, põe os dedos aqui na marca. Você vai ver que sou eu. As cicatrizes ficaram. Apesar do corpo perfeito, glorificado, as cicatrizes estão ali. Pra que nós nos lembremos de que aquelas cicatrizes feitas em Jesus, elas foram feitas por amor a mim e a você. Ele, inundado por um sentimento de amor maravilhoso, se lança a esse mundo cheio de pecado e morre na cruz, como quem se lança a boca e as garras de um jacaré, pra salvar a mim e a você. Mas e as minhas marcas, pastor? As nossas marcas são pra nos lembrar que Cristo nos transformou. Todos nós carregamos marcas. Eu carrego marcas de coisas do passado, coisas que eu nunca gostaria de ter feito, mas agora tenho as cicatrizes delas. Mas até elas agora são vistas de um modo diferente. Quando eu olho pra elas, eu posso me lembrar de que eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquele que fez todas aquelas coisas, ou passou por todas aquelas circunstâncias. E eu não sou porque Jesus me transformou. Agora eu tenho vida. Se eu estou vivo, é porque ele se lança sobre as garras do pecado, por amor a mim e a você. Ele se coloca entre nós e o pecado, e recebe todo o castigo e todo o mal que o pecado podia causar em nós. Ele recebe em si. E agora, se eu e você temos vida, é por causa de Jesus. Não tenha vergonha da cruz de Jesus. Não tenha vergonha de crer num Deus que se fez homem e aceitou morrer no seu lugar. Não tenha vergonha de um Cristo que morreu na cruz, porque ele ressuscitou. E mais, quando ele morreu na cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele venceu todo o mal. Entenda isso. E abra o seu coração. Mas como que eu vou compreender? Como que eu vou compreender, pastor? Aquilo que Cristo fez por mim? Abre o seu coração pra ele. Diga, Senhor Jesus, eu agora estou entendendo. Entra no meu coração. Faz morada, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso mesmo do Senhor. Me toma nas tuas mãos, e derrama graça sobre a minha vida. Pede a ele. Ele vai entrar no seu coração. As marcas, as cicatrizes, que tanto te machucam, elas vão se tornar marcas de vitória, porque você vai vencer todas aquelas coisas, todos aqueles erros, toda aquela vergonha, todo aquele mal. e as marcas de Cristo vão te lembrar o quanto ele te amou. Há cicatrizes nas mãos e nos pés do meu mestre. Há cicatrizes de chicotadas, há cicatrizes de pregos, pregos enormes, cravos, que foram gravados nele. As cicatrizes das farpas da madeira nas costas dele. E todas elas deviam ser nossas cicatrizes. Mas ele nos amou. Então, agradeça. Porque as cicatrizes que você tem, são pouquíssimas, perto daquelas que ele tem, porque foi castigado por mim e por você. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, recebeu o seu corpo glorificado de volta. Ressuscitou, essa é a palavra. E está vivo, assentado no seu trono de glória, governando todas as coisas. E ele ama você. Receba desse amor. Aceite esse amor. Que Cristo seja seu único Senhor e Salvador. E que todas as marcas que te entristecem, todas as marcas que te envergonham, todas as marcas de derrota, possam ser transformadas, pelo poder do Senhor Jesus, em marcas de vitória, em marcas de honra, em marcas que te fazem lembrar de um passado que não importa mais e não existe mais. Porque Cristo Jesus já mudou o seu presente e tem um futuro glorioso preparado para você. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, querido, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus amado, pelo Teu amor que levou o Senhor a ir à cruz para morrer por nós, para receber o castigo que era nosso. Muito obrigado, porque o Senhor foi para levar de nós toda a nossa vergonha, para tirar de nós toda a nossa vergonha e derramar sobre nós óleo de alegria, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Obrigado, porque eu não preciso mais ter um espírito angustiado, porque o Senhor tem vestes de louvor para mim. Obrigado, porque a graça do Senhor é um negócio absolutamente inexplicável e maravilhoso. Oh, Deus querido, que todos possam conhecer esta graça. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor aplicou esta obra redentora de Jesus ao meu coração. Que o Senhor possa fazê-lo sobre esta cidade, sobre cada vida, sobre cada coração que nos ouve agora. Muito obrigado por, Deus querido, poder comunicar às pessoas a Tua verdade salvadora e maravilhosa. muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu sei, há pessoas tristes que nos ouvem agora. Toca na vida delas. Há pessoas que precisam da transformação e do renovo do Senhor. Visite-as agora, Pai querido. Opera com poder e grande glória em cada vida e em cada coração. Oh, Pai! Visite o enfermo no hospital e transforma-lhe também o coração. Não cura só o físico não, Pai. Cura também o físico. Mas cura o coração, a alma, o espírito, transformando e aplicando a vida eterna. Visite, Deus querido, o encarcerado, o idoso que está, Deus querido, posto lá no lar de idosos. Visite as pessoas que trabalham com essa gente toda. Visite, Deus querido, cada pessoa que nos ouve agora. Derramando graça sem fim. Derramando graça maravilhosa. Visite a nossa nação, Pai querido, transformando a nossa nação. Dando-nos governantes justos em todas as esferas, municipal, estadual, federal, em todas as áreas do poder público, executivo, legislativo, judiciário. Que o judiciário julgue com justiça e imparcialidade. Que o executivo execute com honestidade e correção. E que o legislativo legisle, crie leis, Deus querido, para o bem de todos, sem pensar em um grupo só. Senhor Deus, e que nossa nação seja transformada. Que nossa cidade seja transformada. Que a igreja do Senhor seja vivada. E que sejamos um povo diferente. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa-nos, Pai querido. Que nossas marcas, que um dia foram marcas de derrota, de tombos, de quedas, se transformem em marcas de vitória, de aprendizado, de alegria, porque o Senhor nos transformou. O Senhor mudou o nosso presente e o Senhor tem para nós um... e o Senhor tem para nós um... E aí